Como pagar o meu trabalho de anos de pesquisa para desenvolver um único projeto? Fica comigo que o papo é sério! Antes de entrarmos no assunto, preciso pedir para você que ainda não se inscreva no canal, que faça isso e habilite as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações de segunda a sexta-feira. Você dedicou sua vida inteira a um único projeto que envolve uma quantidade de horas de pesquisa. Para realizar o projeto você precisou pesquisar e isso foi um trabalho de anos, muitas vezes décadas. Como mensurar e colocar um valor para todo esse trabalho numa planilha de custos de um projeto social ou cultural? É muito bom você já saber que não vai conseguir se reembolsar de toda a sua dedicação de anos, até porque se você colocar um valor para as mais de mil horas de trabalho que você já realizou, corre o risco de alterar e muito o valor total do projeto, colocando em risco a viabilização dele. Você pode usar parâmetros como hora de trabalho para profissionais como você. Claro que tem que considerar valores de mercado. Num primeiro momento, dimensione de forma o mais real possível todas as horas que você trabalhou em prol do seu projeto. Tente saber exatamente quantas foram as horas gastas com ele. Depois é só multiplicar o total de horas pelo valor de mercado para horas de pesquisa. Como falei, é possível que chegue a um valor que vai inviabilizar financeiramente o projeto. Aí vai ter que usar mesmo o bom senso e adequar esse montante a um valor que fique adequado e similar a todos os outros bons profissionais que você vai incluir no projeto. Se considerarmos todo o nosso conhecimento e que colocamos à disposição de uma única ideia e ainda relacionarmos os 500 cursos que fizemos, as graduações e diplomas e toda a experiência com trabalhos similares que já desenvolvemos, é claro que estamos sendo mal remunerados. Mas se a gente leva em consideração o mercado e todos os outros profissionais que estão trabalhando no projeto, de repente estamos fazendo uma boa previsão de remuneração para a gente mesmo. De qualquer forma, não é possível colocar um valor e embutir ele num único projeto todo o conhecimento adquirido em décadas de estudo, trabalho e pesquisa. É isso, tente usar o bom senso. Se gostou do vídeo, dá uma curtida para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com as outras pessoas que precisam dessa informação e aproveita para assistir aqui os vídeos que eu separei para você. A gente se vê! A gente se vê!